Jogo de passe penalidade aí galera, primeiro pênalti aí, cobrado pelo jogador do arranco Futebol Clube, torcedo aí, invadiu o campo, a segurança tá retirando a polícia militar Fazer presença, retirando e autorizado aí pra cobrança, primeiro pênalti, bateu, bateu Goleiro aí do Real que já faz uma boa defesa, defendendo o primeiro pênalti aí, chutado pelo jogador Número 7 do arranco A galera fazendo a festa e a torcida vibrando muito Jogador número 9 aí, do Real, pra cobrança aí da penalidade Autorizado Partiu o jogador número 9 aí, do Real, bateu Marcando aí, golazinho, jogador do Real A torcida vibrando, a torcida do Real fazendo a festa Número 18 aí do arranco Fazer a segunda cobrança Já autorizado aí Partiu, bateu Mais uma boa defesa aí O Real fazendo a loucura aqui em campo Aí mais um jogador aí, do Real, agora número 7 Fazer a cobrança aí A segunda cobrança aí do Real Autorizado Partiu, bateu Golato E aí, os dois pênaltis do arranco Todos os dois goleiros defendendo E o Real, com o Inês, os dois pênaltis Dois gols O arranquinho arrancou aí Do jogo, na partida aí Dois gols Faz a festa Agora o número 5 do arranco Pra fazer a cobrança Partiu, bateu Golaço Se fazer já acaba Se fazer já acaba Porra de um, vai se pede Se fazer já acaba Número 23 aí Do Real Mais uma cobrança Pra terceira cobrança Do Real Já autorizado aí Partiu, bateu Foguedor Independe O jogador número 23 do Real Aí, perdendo a penalidade O goleiro aí do arranco Fazendo uma boa defesa aí Tomou muita distância O jogador número 23 Mas acabou aí Nas mãos do goleiro Número 19 do arranco Pra cobrança Tentar fazer pra empatar Batiu Bateu Subiu E gol Tudo igual Tudo igual 2x2 Fizendo as penalidades O arranco aqui já chutou Fez 4 cobranças O Real fez 3 O goleiro precisa aí Fazer defesa Pra continuar Aí com o jogo É o número 16 aí Do Real Compar a bola Tá autorizado aí Partiu Bateu Ficou Fazendo uma boa O goleiro foi na bola Mas Foi gol Agora o Real aí Tem 3 Arranca Tem 2 O arranca aí Número 14 Jogador número 14 Ele posiciona na bola Precisa fazer Pra continuar vivo Na partida É o número 14 aí Do arranca O futebol clube Bateu Chutou Bateu Golaço Tratado por igual 3x3 O goleiro precisa Fazer uma boa defesa Aí Precisa defender Pra poder Continuar aí O arranca Vivo na partida Pra poder Vamos dar 3x3 O goleiro que precisa Defender Se fazer Acaba se fazer O Real É campeão Mais uma vez Número 8 aí Fazer cobrança Pro Real Futebol clube Futebol clube Número 8 Ele tomou muita distância Se fazer Acaba Se fazer Acaba Torcedor Torcedor Autorizado Torcedor Tá fazendo A festa Partiu Bateu 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 Fazendo a festeira o time do Real que é campeão mais ou menos do campeonato principal do Futebol, campeão do Futebol 23. Futebol 23.